Você não teve o envio de levar uma parte do seu corpo? Mesmo sem ter necessidade? Quá? Você deve ser foda! Foda! Demande a ele! Por quê? Demande a ele! Ela quer saber... Deus do céu... Ela... Quer saber se você... Está satisfeita com o... Teu corpo? Você não... Não devia deixar lixo hospitalar aqui no prédio? Quem pode se contaminar? Como assim? O teu lixo! Eu vi o teu lixo quando fui jogar o meu! Eu vou ligar para o meu patrão! Eu vou chamar a polícia! Não! Não! Vê o que eu disse! O tio vai lhe regueter toda a vida! Música 6 Música Música Tchau, tchau.